Música Bom dia prof Tudo bem? Tudo bom Aí professora! Gatona! É nóis! Obrigada, agora chega Agora o nosso assunto é sério aqui E aí, vamos falar sobre bullying gente? Vamos Quem aqui sofre bullying? O que é bullying? Bulli é quando você fica falando com o teu amigo que era careca Ou gordo de mosquita Mas ele é gordo mesmo, cara É brincadeira, professora É gordo, pode? Mas não deu risada, não é brincadeira Tem que levar no esportivo Eu também acho Mas e se eu chamar você de cabelinho de cenoura? Se você falar pra mim que eu pareço um homem com esse cabelo É bullying gente Ah, é só levar no esportivo Que daí não vira bullying, vira uma brincadeira Ah, mas é dependendo do ponto de vista Se a pessoa não der risada, gente Não é bullying mais Não é brincadeira mais A gente não é bullying Só é brincadeira quando todo mundo tá brincando Quando o mundo tá rindo Então nós vamos melhorar, professora Isso aí, faz aqui Vamos no esporte dela aqui Bom dia pessoal, meu nome é Suzana Eu sou professora de língua portuguesa Eu vou passar pra vocês aqui As regras para as aulas de língua portuguesa Todos vocês devem ler Devem assinar o que está escrito Qualquer dúvida, pergunte E vamos lá O aluno deve entrar corretamente E ficar em silêncio na sala de aula O aluno não pode comer chicletes, balas E nada que não for autorizado É proibido usar bonés em sala de aula Vocês não podem usar celular na sala de aula É proibido comer É proibido ficar pedindo toda hora Pra ir tomar água Eu quero a lição de casa Na hora que eu mandar Eu quero aqui e ponto Ouviram? Bom dia, gente Bom dia Nossa, vocês não tomaram café da manhã? Entendeu? Café da manhã Café da manhã deixa forte, sabia? Daí você fala um bom dia melhor, professora Entendeu? Entendeu? Então, né Tem que tomar café Fazer exercício Senão fica problema de junta, né? Que junta, professora? Junta tudo e joga fora Senão também pode dar problema de veia Ah, que veia? Veia isso Entendeu? Veia isso Veia isso Veia isso Ah, bate aqui, professor Sei Bom dia Alunos do YouTube Hoje nós vamos aprender Uma coisa muito importante Que é o adjetivo Anote Professora, professora Como é que fica na frase A professora é uma banana? A quem você é? É um adjetivo Banana Nossa Alunos Peguem os cadernos E aí, pã? Foi no cinema? Pega Alunos Peguem os cadernos E aí, pã? Você foi no cinema? Nossa, eu fui A gente tem que marcar Junta, né? Oh, claro, menina Cadernos É Um filme bem legal A gente tem que ir lá assistir Eu vou editar Eu fui ontem, cara Nossa, tava muito legal Nossa Pana, a vó De prestar atenção Pana, é lá Pana, pera Eu tô terminando o assunto Ah, eu espero Tá Quando terminar, me avisa Tá, alguém Pode achar Então, já A gente tem que marcar Então, né Isso aí Pai Viu? Uhul Que legal Bom dia, gente Bom dia Uhul Vou passar um negócio Rapidinho pra vocês Pra gente bater um papo, tá? Opa Terminou, professora? Vamos bater um papo Hein, vocês não colocavam No grupo do WhatsApp? Cara, esquecendo de colocar Me coloca? Cara, olha esse vídeo aqui, professora Olha aqui Que coisa isso aqui Nossa Mas são bestas, né, professora? Meu Deus Céu, vocês têm que me colocar Nesses grupos Eu vou colocar Vou colocar qual que é o teu WhatsApp, profe? Olha, eu coloco aqui, ó Aí Aê, profe, gente boa Opa Ai, gente Então, a gente marca Dá até um pacote sair, né? Vamos tomar uma cerveja Vamos, vamos Isso, senhor Eu acho que seja Nossa, direção Não, Deus o livre Sai fora, diretora Gente Isso Não, meu Deus É, Deus Não, não, não Será? Tá com a gente Tá na paz aqui, ó Parceria Parceria E aí, gente Qual que é a resposta aqui da 2? É, eu acho que é a B Não sabe? Eu disse que eu Eu ensinei aqui a manhã inteira Eu fiquei trabalhando aqui a manhã inteira E ninguém prestou atenção em nada Ficam conversando Então Vai passar numa faculdade como? PP Pagou, passou Quero ver numa federal como que vai ser Vai passar na federal? Porque ninguém tá prestando atenção aqui nessa aula Fica só mascando chiclete Eu me formei na federal, gente E vocês vão se formar no quê? Só pagando Seus pais vão lá pagar Facinho assim, né, gente? Facinho Quero ver alguém vir aqui responder Vamos, gente? Levando alguém aqui Vem responder a resposta certa Que tudo isso é uma brincadeira Mas se você tem algum professor assim Coloca aqui embaixo nos comentários Que eu quero muito saber, tá bom? Se você gostou do vídeo Já sabe Clique em gostei E inscreva-se no canal Se você é nova ou novo por aqui Para participar da nossa turma do Rosa Chicletes Agora vamos para os beijinhos E você coloque presente Se eu te chamar Hora da chamada do Rosa Chicletes Bora lá então, galera Chamada Eloísa Silvino Ana Lúcia Assis Tá presente? Bianca Ortiz Do canal Bipolar Girl Gabi Sampaio Gabriela Silva Jeitinho de Garota Fernanda Lima Coloca presente, hein, gente? Ana Clara Souza Costa Yasmin Bianca Bianca Tarsiane Paiva Linda Leda Ana Jaminha Rocha Santiago Giovana Paiva Talita Vitória Canal Irmãs Só que não Madu Marins Renata Pinheiro Alessandra Venâncio Ellen Mariana Já sabe Então se você está presente aqui no Rosa Chicletes Coloca aqui que eu quero muito saber Obrigada pela companhia de hoje e de sempre Fiquem com Deus e muito obrigada por assistir Um beijo E até o próximo vídeo Tchau